Tchê, minha vida é um incógnita pra quem vê de fora Esse mano cresceu tanto, de onde esse puto tira as notas Certeza que ele tá roubando, se bate até vendendo droga Virando assunto mais falado em todas as rodas de folhote Tinha um crush na grana, mas agora nós namora Compro o grife até a gente, nego o homem tá na moda Tchê, tem pé, dinheiro no meu bolso várias horas E meu peito lotadão de jacaré, parece até o Rio Amazonas Concoço que eu nasci longe do mar e mesmo assim eu tiro onda Fá briga de rima fantástica, nem que eu me sinto ele e o outro Sou da geração que perdeu a TV Globo em um pra Fátima Que laje, estrenguei o Dragon Ball e fui pra prática Não vou perdoar, essa mulher cheia de queijo Gasta grana e ela sona, nada vola lá Mas essa menina é feiticeira, eu sou um leão Tão tipo na, quatro anel e quatro dedos em cada mão Parece um cara, inclusive uma saudade, não é mestrão, cê faz morfal Sou decisivo tipo CR7, batendo pau E a cabeça é mais letal do que o veneno de uma naja Aparece big scones, eles procuram e não me achem Quer saber quanto dinheiro eu fiz no meio, cê não é meu caixa Quer saber porque eu não fecho com você, cê não é meu faixa Quer saber porque cês falam, falha, a conta nunca fecha Porque no time só tem bicho de vocês, só tão no presta Pegar meus inimigos, tão no vim, pôr na creche Sabe se alfabet e zainers vão fazer algum som que impede Gosto na Adidas, mas eu sou o gang da Nike igual o L A gente nos dias tão contado no underground, tipo Stere Daqui a pouco eu solto bomba, atrás de bomba, tipo Tere BMW, série 5, pra Mercedes, pra CX Porque minha vibe ficou calma, que eu rimo sem estresse O seu dinheiro tem na calça, em Libra, dólar, euro e yenes Eu sou a entretenimento, tipo Casimir e Yenes Não é pra lá e pra cá, parece até um jogo de tênis Há anos e mais anos, o que que eles falam de medo? Eles são igual, porém de mente separada, se a mesa Pra meu presidente é o brau, 17, nem eu tenho Cultura hip-hop tem que tá no meio dele Imagina a escada do planalto com os grafite na parede Pra quem roubar a punição é ser paulada, nego entende Mas eu não sou um sociólogo, então do que eu tô falando? Minucioso com binóculo, eu tô vendo todos os planos Inclusive eu tenho um muito grande pro final do ano Ali, qual que é seu plano? Espera o final do ano Eu vou parar de rima pra acabar o som Mas eu não tô cansando Meus amigos adorando as plantas Mas eles não são vegano Como eu tô chegando no final Eu já vou logo abrussando Eu sou gigante da 44 e não tem outro, mano Não tem outro, mano Beat Não Acidente da 44 e não tem outro, mano